Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da rosa azul reflete sobre a consciência humana. O teólogo Doroteu de Gaza, do século VI, dizia, quando Deus criou o homem, colocou nele uma semente celestial, uma espécie de capacidade mais viva e mais brilhante que uma centelha, para iluminar o seu espírito e lhe dar o discernimento entre o bem e o mal. É o que chamamos de consciência. É a lei inata presente em nós. A própria palavra consciência vem do latim, consciência, que significa a voz da verdadeira humanidade que conhece o bem e o mal dentro de nós. É uma semente divina, na verdade, uma centelha de luz, colocada em nós pelo absoluto, capaz de iluminar a alma, regular a vontade e a ação. Como lemos na Bíblia, é uma lâmpada do Senhor que sonda o íntimo do coração. Infelizmente, esta lâmpada, que deveria iluminar os passos da nossa vida, é frequentemente escurecida pelo egoísmo. Calbarte, o grande teólogo do século XX, dizia, a consciência é o intérprete perfeito do verdadeiro sentido da vida. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.